Oi, ao pudinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e hoje pessoal, eu estou aqui no Meep City porque hoje eu vou fazer um vídeo super legal, que é cumprindo desafios dos inscritos, isso aí eu mandei lá no meu Instagram, nos stories, pedindo pra mandarem desafios pra eu cumprir aqui no Meep City mas claro que eu não tô na minha conta oficial, senão todo mundo ia me reconhecer então eu tô aqui numa conta, que é a minha conta extra, que eu jogo as vezes Então, hoje vamos cumprir alguns desafios, então já deixe seu like aqui no início do vídeo e bora lá para os desafios! Bom pessoal, o primeiro desafio aqui é da Underline Beca Melo, ela mandou assim, se veste de ladrão e diz que está assaltando alguém. Gente, eu achei muito legal essa ideia, então eu vou ver aqui para eu me vestir de ladrão de alguma forma. Eu vou entrar na casa de alguém e vou dizer bem assim, é um assalto, daí eu vou pedir comida e vou sair com a comida da pessoa, da cozinha da pessoa, vai ser muito legal, então bora lá! Isso é um assalto, paradas, paradas! Quero comida, quero comida, paradas! Vai, faça! E leva na casa de vocês, para eu roubar comida, paradas, isso é um assalto! Será que elas vão levar a gente, coitadas? Vamos ver o que elas vão responder, não, sim! Vamos ver se a Sofia vai responder, Sofia, você... Não também, nossa, recusaram o meu assalto, gente, tentativa falhada. Mas ó, eu tentei, eu entrei em tudo que é casa aqui, eu não achei nenhuma casa que tivesse uma pessoa dentro, então foi um fracasso o meu desafio de tentar roubar alguma coisa. Vamos para o próximo! Gente, o próximo desafio aqui é do C de Underline Jazz, e ele ou ela, eu não sei, eu acho que é ele, fez assim o seguinte desafio. Te desafio a chegar em alguém e falar, meu Deus, sou tua fã! Gente, isso aqui vai ser muito legal, eu vou chegar dizendo, sou tua fã, tipo, a pessoa vai ficar, tipo, sejando a famosa. Mas vamos lá, tá cheio dos BR aqui, então eu vou achar alguém para falar, gente. Eduarda, oi! Sou sua fã! Sou sua fã! Sou sua fã! Vamos ver o que ela vai responder. Eu te amo! Sou muito sua fã! Gente, ela tá tipo, o que que tá acontecendo? Sou muito sua fã! Tira print comigo! Tira print comigo! Vamos, gente, vamos ver. Ela tá tipo, o que que tá acontecendo? Tira print comigo, eu sou sua fã, Eduardo! Eita, nasceu uma menina ali! Gente, Eduardo está impactada. Eu não sou o YouTube, meu nome é assim. Mas eu sou... Mas eu sou sua fã! Coitada, gente! Ela tá tipo, o que? Mas eu sou... Nossa, gostei desse desafio. Mas quer ser minha amiga? Quero! Quero! Gente, do nada apareceu duas crianças aqui, tudo bom? Nossa, vocês viram? Só porque eu falei que sou fã da menina, já apareceu duas crianças ali pra... Pra... Pra ser filha. Mas aí, eu já tá cheio das filhas. Gente, cumpri esse desafio, achei muito... Achei muito legal, engraçado. Então, bora pro próximo. Gente, vamos lá pro próximo desafio. Ah, e toda vez que eu faço outro desafio, eu entro em outro servidor pra não perder a graça. E o próximo desafio é da Julia Furlaneto. Ela mandou o desafio assim. Se veste de algo estranho, qualquer coisa estranha, e grita no meio do mapa, eu sou louca. Gente, eu já tô vendo o que vai dar. Vamos nos vestir aqui. Deixa eu ver uma coisa super, super estranha. Eu vou pausar porque eu sou muito... Eu sou muito indecisa. Gente, sou pronta aqui. Estou aqui de... Sei lá o que que é isso. Eu só sei que é uma coisa super estranha, tipo, muito aleatória também que eu criei. Eu estou aqui no meio da praça, no meio de série de boa. Tem gente parada. E agora eu vou gritar aqui. Eu sou louca, né? Ou eu sou doida. Eu sou doida. Aqui deve botar vários A. Eu sou doida. Meu Deus. Ó, já parou aqui uma do meu lado. Meu Deus do céu, que roupa é essa? Oi. Olá. É. É. Ela concordou, gente. Eu sou doida. Isso é muito bom. Deixa eu gritar mais uma vez aqui. Eu sou doida. Eu sou doida. O que que o povo vai achar de mim? Meu Deus. Eu sou doida. Oi. Tá todo mundo se dando oi aqui. Tá. Agora eles ignoraram eu aqui, né? Eu sou uma doida mesmo. Gente, bora pro próximo desafio. E eu acho que eu vou continuar com essa roupa. Não sei. Gente, próximo a desafio bem aleatório. Que foi da Laís Gabrieli Kawai. Tenta ficar em cima da placa do The Plaza. Ok. Aqui está a placa do The Plaza. Tentar ficar em cima. Oxe. Mas é fácil. Cumpri o desafio. Gente, muito fácil. Super fácil aqui. Eu estou em cima da placa do The Plaza. Foi fácil. E se fosse lá em cima, é só vir aqui e pronto. Foi fácil esse desafio. Foi fácil. Gostei. Gente, próximo desafio aqui é da Belinha Veiga. Ela disse uma corrida em volta do Mip City todo. Todo Mip City eu acho que eu considero isso aqui. Então eu vou correr por tudo aqui, gente. Vai. Um, dois, três e já. Corre, 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 corre. Oi, gente. Oi, gente. Tá, vamos correr. Tem um rei ali. Tudo bom? Ó, gente. Vamos aqui. Maratona. Tem que correr. Tem que fazer exercício. Passa por cima da ponte. Desce a ponte. Ó, tá fácil. Tá fácil. É fácil. Oi. Oi de novo pra vocês. Vamos lá. Tamo quase. Tamo quase. Aê. Tamo chegando. Foi fácil, gente. Aê. Cheguei. Boa. Cheguei aqui de volta do The Plaza. Dei a volta no Mip City. Vocês pediram e ela voltou. A girafa. A girafa doida aqui no Mip City. Então o próximo desafio é da Frances Lane Silva e da A.Morgana. A A.Morgana disse pra eu vestir de girafa. Então já estou aqui. E a Frances Lane pediu assim. Fica seguindo as pessoas sem parar. Onde elas foram e você vai atrás. Vestida de girafa. Vamos procurar alguém pra eu seguir. Ah, vou seguir essa menina? Não. Deixa eu ver. Tem que ser um BR. Gente, vamos seguir aqui essa Sofia aqui. Já que a outra sumiu. Sofia parou. Gente, não para. Continua andando isso. Isso. Segue, segue, segue. Aê, estamos seguidos. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Moço, o que deu aí com a tua espera? Meu Deus, ela está andando de skate e andando com o carrinho. Vou ficar aqui atrás dela. Vamos, 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 gente. Vai, vai. Parou? Parou por quê? Vai, trenzinho da alegria. Ih, gente, parou. Hoje está todo mundo parado. Ninguém falou nada, mas eu cumpri esse desafio. Aqui, ó. O que você quer, girafa? Eu não vou responder. Eu não vou responder. Olha a cara dela. Ela está com cara de brava. Ai, gente. Acho que ela vai ficar parada ali. Mas bora lá para o próximo desafio. E, gente, o último desafio é da Gigi Zinha Oficial. Pergunta para alguém do jogo se você é bonita. Vamos lá ver aqui alguém. Gente, tem uma menina igual eu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espera, espera aí, espera aí. Nath Biju. Fá de chala. Fá de chala. Sei lá. Gente, é eu versão cabelo preto. Meu Deus do céu. Eu ia adotar uma menina. Vou perguntar aqui para eles. Vamos ver. Olha, eu acho que ela inscita. Vamos ver. Vocês me acham bonita? Vamos ver. Vocês me acham bonita? Vamos ver o que eu vou falar. Vocês não respondem. Eu vou para aquele outro gripinho de criança que tem ali. Vocês me acham bonita? Ih, um sumiu. Ninguém me respondeu. Eu tenho uma beliche. Tá ok, me ignorava. Oi. Vocês me acham bonita? Bonita. Oi, vocês me acham bonita? Vamos ver o que eles vão responder. Tem muita gente aqui. Olha, está se reunindo um povo aqui até. E está subindo o povo. Gente, não me deixam no vácuo. Sim, girafa bonita. Ih, gente. Vocês acharam bonita? Obrigada. Obrigada. Até bati no meu microfone. Eu gosto de girafa. Ai, gente. Amei eles. Amei. Se algum de vocês for inscrito e estiver vendo esse vídeo, um beijo. Um beijo maravilhoso. Ai, gente. E é por aqui que eu fico no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrevam no canal. É isso. Um beijo a todos. E fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto